Olá, amado irmão, amado irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo, a graça, o são do Espírito Santo. Que alegria, seja muito bem-vindo mais um dia a nos desafiarmos pelo poder da Palavra de Deus a mudarmos de vida. Se inscreva se você não está conosco, deixe o like no final e deixe também o comentário. Compartilhe aí conosco a sua experiência da Palavra de Deus, o seu testemunho, escreva aí para que outros vejam e sejam tocado pela graça que Deus tem feito na sua vida. Compartilhe também nas suas redes sociais com o máximo de pessoas que você puder. Nós estamos unidos e reunidos em Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para Ti, agora e para todos sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 13, versículo do 20 ao 22, que diz assim. Em verdade, em verdade, nos digo, quem recebe é aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe é aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus ficou interiormente perturbado e testemunhou. Em verdade, em verdade, nos digo, um de vós há de me entregar. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem estavam falando. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, é interessante você perceber a palavra de Deus, o contexto. Jesus estava só com os apóstolos, só com aqueles escolhidos. Ele tinha dado uma missão a eles e ele continua falando dessa missão. Ele tinha dado o poder, a autoridade de lavar os pés, de perdoar os pecados. Aqui Jesus estava instituindo o sacerdote, o padre católico. E aqui, no versículo 20, ele vai dizer, em verdade, em verdade, vos digo. A palavra verdade se repete duas vezes. Jesus enfatiza isso. Então, é verdade, quer você queira, quer você não queira. Ele vai dizer, quem recebe é aquele que eu enviar, é a mim que recebe. Quem recebe o enviado da parte de Deus, está recebendo o próprio Deus. Por isso que o padre, o missionário, quando ele está em missão, ele está sendo enviado pelo próprio Deus. Por isso a importância de você. Por exemplo, eu sou missionário, mas eu não faço a missão por mim mesmo. Eu preciso ser enviado. Então, o meu pároco sabe o que eu faço. O meu padre é quem me envia. E aqui eu já deixo o meu grande abraço, no qual eu amo tanto o padre Luciano, o padre da minha paróquia, Nossa Senhora de Lourdes, que tem por qual padroeiro São Miguel. A comunidade que eu participo também sabe o que eu faço. Então, há um envio na missão. Ninguém pode se auto-enviar sozinho. Há um envio de alguém. Alguém tem que enviar. Aqui o próprio Deus está enviando os apóstolos. Os apóstolos, assim por diante, iam enviando outros. E assim, ainda hoje, acontece a missão na igreja. Pois quem recebe aquele que foi enviado, recebe o próprio Deus que está enviando. Pois o enviado está falando do próprio Deus. E ele vai dizer, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe as palavras de Cristo, recebe as palavras do próprio Pai, que enviou a Cristo para nós. E ele vai dizer, depois de dizer isso, Jesus ficou interiormente perturbado e testemunhou. Em verdade, em verdade, vos digo. Mais uma vez, ele repete. Ele enfatiza. E agora, ele está interiormente perturbado. Jesus está entristecido. Porque a hora dele está chegando. Porque ele vai ser traído pelo um dos seus melhores amigos. Ele vai dizer, um de vós me entregará. Um de vós vai me trair. Um de vós vai ser a causa da minha morte. E isso causou uma tristeza profunda em Jesus. Pois ele tinha esses sentimentos humanos. Jesus era Deus completamente. Mas também era homem. Então, ele sentia esse sentimento de tristeza, de angústia, de dor, da traição. Veja o que Jesus sentiu e passou por nós. E veja o que Jesus percebeu. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros. Pois não sabiam de quem estava ele falando. Os discípulos começaram a olhar um para os outros. Pois ali, eles não esperavam que um deles pudesse trair Jesus. E muitas vezes é assim na vida. As pessoas que nos traem, as pessoas que nos causam desabores, as pessoas que nos decepcionam, são justamente as pessoas do nosso convívio. Aquela pessoa que você não conhece, aquela pessoa que você não convive com ela, não tem como você se decepcionar, se frustrar, se entristecer com elas. Não, porque você não conhece, você não tem convívio com elas. Mas aquelas pessoas que fazem parte do seu relacionamento, quando acontece ali algo estranho, realmente nos causa muito desabor. Nos causa tristeza. Porque a gente nem espera. Mas tem um velho ditado que diz assim, né? De onde menos espera é de onde sai. Por isso que a palavra vai dizer. Não ponhamos a nossa esperança em homem algum, mas confiemos em Deus, que é fiel. Ponhamos a nossa confiança, a nossa esperança unicamente em Deus. Convivamos com as pessoas, mas Deus deve ocupar o primeiro lugar no nosso coração e na nossa vida. Por mais que aconteçam os desabores da vida, os desentendimentos, as frustrações, mas quando nós estamos em Deus, nós sofremos sim a dor humana. Mas Deus nos consola e faz com que nós permaneçamos firmes nele. Façamos a nossa meditação interna. E reze comigo, Senhor Jesus, Tu enviaste os apóstolos para exercer uma missão. E Tu disseste que quem receber a um deles, estava recebendo a Ti mesmo. Por isso, Senhor, dá-me a graça de receber da parte do sacerdote aquilo que Ele ministra para nós. Que é os sacramentos. De maneira muito especial, receber o sacramento da confissão. Receber a absolvição dos meus pecados. Receber o sacramento da comunhão. O Teu corpo sacrosanto que é dado a nós como alimento para nos fortalecer. Sim, Senhor, eu sou fraco e eu preciso doar deste alimento para me fortalecer a cada dia. Sim, Senhor Jesus, dá-me a graça de conviver bem com os irmãos, com as pessoas. Se por acaso eu fui decepcionado por alguém, cura o meu coração. Se eu trago dentro de mim algum amago, algum ressentimento, algum dessabor, vem, Senhor Jesus, em meu socorro, em meu auxílio. E se eu tenho causado dano a alguém, Senhor, dá-me a graça de voltar atrás, de pedir perdão, de me humilhar, Senhor, e de me reconciliar com os meus irmãos. Dá-me a graça, Senhor, de viver em paz contigo, comigo e com os irmãos. Continue a sua oração, Deus lhe abençoe e até amanhã.